Desde o último sábado, as aeronaves do Aeroclube de Goiânia estão todas paradas. Isso inclui UTIs aéreas, transporte de valores e cargas e aviões da Escolinha de Aviação. O mesmo acontece em outros aeroportos do Brasil, enquanto se aguarda a perícia no combustível da Petrobras. E saiu quanto antes, porque o Brasil, as aeronaves de pequeno e médio porte estão paralisadas. A integração no Amazonas, no Pará, no Piauí, no Mato Grosso, no Tocantins, que se faz com essas aeronaves de pequeno porte, médio porte, os bimotores de médio porte, estão paralisadas. UTIs aéreas estão deixando de transportar. A própria fornecedora, que abastece com o Avegas, popularmente conhecida como gasolina azul, 90% dos aviões de pequeno e médio porte do país, suspendeu o fornecimento. Não há fornecimento de combustível até a próxima quinta-feira. Então, mesmo que houvessemos a intenção de fazer um voo com uma dessas aeronaves, e aplicássemos todos esses protocolos que já existem de segurança, essas aeronaves não podem decolar porque não há a distribuição, o fornecimento de combustível. Elias gerencia uma empresa de táxi aéreo. Transporta muitos empresários e fazendeiros que viajam com frequência. Não tem previsão de voltar a atender os clientes. Essas aeronaves, hoje, elas geram um prejuízo aproximado de 5 mil reais por dia, se a gente pegar a média de voos que elas fazem por mês. Então, cada mês, a gente acumula aí uma média de 150 mil reais de prejuízo, se caso essas aeronaves virem a realmente ficar em solo o mês todo. Em algumas aeronaves foram constatados danos, corrosões em tanques de combustível, em bombas, mangueiras e injetores, além de vazamentos. Neste vídeo, a asa do avião aparece toda manchada. O motor de um avião, ele representa quase 50% do valor do avião. Digamos, um avião de 100 mil dólares, o motor representa 35, 40 mil dólares. Já são mais de 70 relatos em todo o país. Além dos danos financeiros, existe o risco de pane no motor em pleno voo. A ANAC e a Polícia Civil acompanham as investigações para saber se houve contaminação ou adulteração da gasolina de aviação. Já vivenciei algo parecido. Em 2 de julho de 2002, eu estava voando em uma aeronave com um comandante amigo meu, fazendo um voo de experiência. E nós tivemos a parada de um dos motores, era um bimotor, um aerocomander. E nós tivemos a parada de um dos motores por contaminação na injetora. E colidimos com três casas. E saímos todos vivos. E saímos todos vivos.